E aí queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre esse monitor incrível e do porquê que você precisa de um monitor assim pra jogar. Porque eu já tô com esse monitor faz um tempo, já deu pra eu me acostumar bem, entender todos os pontos dele e não adianta eu só falar pra vocês que ele tem 1000 de raio, que ele tem HDR600, se vocês não souberem o que é isso. Então no vídeo de hoje eu vou explicar cada uma das features que faz desse monitor ser incrível e também vou explicar qual que é a diferença na hora que você for jogar o seu game. Você joga jogo MOBA, tipo League of Legends, você joga jogo de tiro, tipo Call of Duty ou CS, você joga jogo single player, tipo The Witcher, não importa. As características desse monitor vão melhorar a sua gameplay, independente do que você jogar. Então vem comigo que esse review vai ficar uma delicinha, assim como esse monitor que é surreal, mano. Só vamos! Olha, nas minhas últimas semanas eu comecei a utilizar o Odyssey G7, esse monitor incrível, desde aquele dia que a gente fez aquela live de CS, de código, inclusive tem os vídeos aqui no canal. E desde lá a minha experiência gamer mudou muito e mudou pra melhor, mas também me deixou um pouquinho mais exigente. Porque as features que esse monitor tem, elas deixam a sua experiência de jogo muito melhor. Então nesse meio tempo eu joguei bastante FIFA no console, eu joguei bastante COD, eu joguei jogos como Among Us, jogos mais voltados pra diversão, e em todos eles a minha experiência foi muito mais imersiva. E tem vários motivos pra acontecer. O primeiro desses motivos é a tela curva de mil de raio. O que é a tela curva de mil de raio? Bom, raio é aquela parada que mede no círculo, tá ligado? Eu nunca fui muito bom em geometria, então eu não vou saber explicar muito bem. Mas o que isso quer dizer é que o monitor é bem curvo mesmo. E a diferença é quando você bate o olho nesse monitor, é evidente de qualquer outro monitor. Eu já tive outros modelos curvos da Samsung, e eles já tinham uma curvatura bem legal e bem confortável, mas esse aqui, quando você olha pro G7, ele assusta, cara. É uma curvatura muito grande. Mas o que isso faz de diferença na sua gameplay no final das contas? Bom, resumidamente a parada é a seguinte. Quando você tá sentado aí de frente pro seu monitor, você olha pra ele, e se você olhar pra direita dele, a parte direita ou a parte esquerda, elas estão mais distantes dos seus olhos do que a parte central do monitor, se ele for uma tela plana, certo? A curvatura do mil de raio, que é uma curvatura maior, o que ela faz é aproximar as bordas do seu monitor, as laterais do seu monitor, dos seus olhos. Isso faz com que você fique mais atento. Resumidamente, se um personagem no COD, por exemplo, tiver a 200 metros de você no centro da sua tela, no seu monitor tela plana, vai ser diferente se ele tiver a 200 metros só que no canto da sua tela. Ele vai estar um pouco menor, um pouco mais distante do seu foco visual. Então, você vai demorar mais pra encontrar esse cara. A curvatura aumenta esse dinamismo, ela usa mais a área do seu olho, ela aproxima essas laterais de você. Então, se o cara tiver 200 metros no meio da sua tela, ou se ele tiver 200 metros na lateral da sua tela, inclusive, normalmente eles não estão sempre no centro da sua tela, normalmente eles estão no canto, essa distância faz toda a diferença. Você consegue notar mais detalhes, ficar mais imerso. Você está menos distante das laterais do monitor, que são muito importantes pra quem joga. Se você joga jogo de corrida, você precisa ver onde estão seus adversários ali na hora de uma ultrapassagem. Se você joga um jogo de estratégia, você precisa ver os cantos pra não ser gancado da jungle. Então, a distância do seu olho pras laterais do monitor é fundamental. E essa curvatura aumenta a imersão, você se sente mais no jogo e presta mais atenção nesses detalhes. O segundo e o terceiro ponto desse monitor eu vou falar juntos, que são os 240 Hz de taxa de atualização e o 1 milissegundo de tempo de resposta. Bom, os Hz de taxa de atualização tem até um site que eu vou linkar pra vocês aí na descrição, pra vocês poderem ver qual que é a diferença. Então, se você já tiver uma tela que seja acima de 60, que seja, você vai conseguir enxergar uma diferença, porque você vê menos... Não é uma soma, você vê menos aquele efeito de movimento, sabe? Então, quando o seu adversário se move, quanto mais Hz, mais detalhes você enxerga daquele movimento. Dentro daquele pequeno intervalo de movimento, tem várias brechas pra você acertar seu tiro ou sua habilidade. Se você tiver um monitor 60 Hz, você perde alguns frames dessa cena. Então, se você monta um PC super potente, com uma placa de vídeo animal, ou se você pega algum dos consoles da nova geração que vão quebrar essa barreira dos 60 Hz, você vai sentir muito essa diferença, porque você vai ter mais FPS e o seu monitor precisa receber esses FPS e passar pra você. Então, você vai enxergar muito melhor. E aí, o ponto do 1 milissegundo é o seu tempo de resposta. A maior sensação e diferença que você tem é quando você compara um televisor com um monitor. Inclusive, isso foi parte da minha experiência. Eu joguei bastante FIFA, como eu falei pra vocês, e o FIFA é um jogo que você precisa fazer os movimentos no momento certo. Você não antecipa movimentos. Você tem que fazer em cima da hora, pra acertar o drible ou pra acertar a hora do chute. E eu vou falar pra vocês que foi muito diferente, porque eu gosto muito de jogar FIFA no meu console na sala, mas eu tenho muito console aqui. E jogar no meu monitor, eu ganho muito mais, porque eu tenho um tempo de resposta mais rápido. 1 milissegundo é o tempo que demora pro console, ou pro seu PC, pra sua plataforma. Passar a imagem do jogo pra sua tela. E 1 milissegundo é o tempo que o seu monitor demora pra mostrar isso pra vocês. Pra quem joga, 1 milissegundo faz muita diferença. Se você quiser ver o teste, é muito fácil. Você pode pegar o seu monitor e colocar ele ao lado de um televisor comum. O televisor, normalmente, vai ter 5 milissegundos, então vai ficar bem visível essa diferença, a não ser que o monitor tenha gaming mode, o televisor, no caso. Esse monitor é 1 milissegundo 240 Hz. Isso é garantia de que você não vai perder nenhum detalhe da cena, ao mesmo tempo que você vai ter tempo de resposta pra aproveitar aquilo. Ou seja, esses dois fatores viram uma vantagem competitiva e melhoram o seu desempenho no game. O quarto motivo é a compatibilidade, tanto com o FreeSync quanto com o G-Sync. E por que isso é importante? Principalmente pra você que joga single player. Como a gente tá falando sobre taxas elevadas de quadros, muitas imagens, muita coisa passando na tela, a sua imagem tende a fazer uma parada que se chama tearing. Tearing. Eu não vou saber a pronúncia correta disso. Resumidamente, o que screen tearing faz é quebrar a imagem. São muitos frames, muita coisa passando ao mesmo tempo, então é normal que na velocidade de uma transição pra outra, gameplays mais antigas aqui do YouTube vocês conseguem ver bem presente. Isso porque as placas de captura não conseguiam fazer esse processo. Então você tem como se fossem cortes na tela, sabe? Se você não tem um G-Sync no seu monitor, é normal que você lide com esses cortes. São muito rápidos, então o seu olho quase nunca vê, mas te incomoda quando você tá jogando. Porque aí o monitor leva um tempinho pra adaptar. Esse monitor não passa por isso, porque ele tem essa compatibilidade com o G-Sync e com o FreeSync. Ou seja, a imagem sempre vai ser mais smooth, sabe? Mais leve, você vai ver as transições. Isso vai desgastar menos seus olhos quando você for jogar e vai te dar muito mais prazer e satisfação quando você for jogar principalmente jogos de corrida ou jogo, por exemplo, jogo do Batman, que ele vai pular e sair voando, alguma coisa desse estilo. Tudo isso, quando o cenário se movimenta muito, o tearing fica muito claro. E como esse monitor isso não acontece, você tem 100% de fluidez. A resolução é a QWHD. É 1.7 vezes a Full HD. Full HD que é aquele clássico 1080p. A QWHD você provavelmente conhece como 1440p, porque muitos produtores de conteúdo já fazem isso pro YouTube. Pro gaming, isso é fundamental. A gente tá tendo uma nova leva de placas de vídeo agora que estão elevando o FPS dos games pra bater resoluções mais altas. Mas até pouco tempo atrás, o 1080p era total suficiente pra você. Hoje já não. Quando você coloca o 1440p, ou seja, você tem mais pontos na sua tela, você tem mais detalhes, você tem mais vida, você tem mais imersão, você também precisa de mais qualidade do monitor. Então não adianta nada você comprar um console de última geração, mas não ligar ele pra ter o máximo de resolução possível. Esse monitor, ele melhora, ele une os dois mundos. Então ele te dá uma qualidade de imagem absurda por causa dessa resolução muito alta do QWHD, além de te dar grandes taxas de atualização, os 240Hz e 1 milissegundo. Ou seja, você vê mais detalhes, você tem mais imersão, você tem mais qualidade de imagem. É um conjunto que faz a sua experiência com o gaming ser muito melhor. Então é por isso que você precisa procurar resoluções mais altas. Normalmente, resoluções mais altas vêm com esse custo. O custo de você perder hertz, ou o custo de você perder milissegundos, que é, por exemplo, o televisor da sua casa, alguma coisa do tipo. E esse monitor, ele te dá o melhor desses dois mundos. Ele te dá vantagens competitivas, além de te dar uma qualidade de imagem surreal, além da tela ser curta. Então quer dizer, o conjunto, sacou? É o que deixa tudo muito incrível. O sexto motivo é a tela com HDR600, O que é o HDR600? O HDR você já sabe que é o High Dynamic Range, ou seja, o grande dinamismo de tons. O que isso quer dizer? Não é só um ponto preto que está na sua tela, não é só um ponto branco, não é só algumas cores. O preto tem profundidade. O que quer dizer isso? Você entra no Call of Duty em um saguão, e o cara está escondido ali em um ponto. A luz, principalmente agora com as novas tecnologias de iluminação nos games, ela tem diferentes pontos de incidência. Então é normal que alguns pontos sejam mais escuros, mas não quer dizer que aquilo é só um ponto preto. Seu adversário não pode ficar invisível quando ele está em um lugar escuro. Muito pelo contrário, o preto tem uma nuance de profundidade, e o HDR600 permite ver essas nuances. Então você vai ter objetos dentro daquela parte escura, que é importante que você veja. E assim como você também quer ver o seu adversário naquela parte mais escura. E o mesmo vale para os pontos brancos, para os pontos mais claros. Então você tem uma gama maior de pontos claros, que dá muito mais imersão, de pontos escuros, que dá muito mais profundidade, e você tem essas nuances que te ajudam a enxergar. Então, de novo, você tem mais imersão no game, você tem mais qualidade na sua jogatina, e além de tudo, você tem uma vantagem competitiva para você conseguir o máximo do seu desempenho, e não ser atrapalhado por alguém que está usando uma técnica de se esconder e te pegar escondido, né, mano? E por último, o painel QLED, que é uma tecnologia da Samsung, que te dá mais cores. Sim, porque não existe só um vermelho. Né, eu não manjo muito de cores, não. Mas quando você tem vermelho, você tem o tom de vermelho do sangue dos seus adversários, ou da roupa, ou da tinta quando ela bate na parede, ou do tijolo. Então, mano, você tem vários tons de várias cores, o painel QLED garante o máximo de realismo e profundidade dessas cores. De novo, os jogos vêm evoluindo, a nova geração está chegando, e você quer ter desempenho, você quer ter qualidade, e o painel QLED garante que você vai ter beleza. O seu jogo vai ficar lindo, as cores dele vão estar vivas. Isso é o que vai fazer a sua experiência ser muito melhor. Esses são todos os pontos do Samsung Odyssey G7 explicado. O G9 também tem as mesmas características, só que ele é bem maior, né? Ele é um ultra-wide, que é incrível também, se vocês forem procurar, vocês vão ver. Eu vou ter o link na descrição para você poder ver esse tipo de coisa. Tem vários detalhes, tipo esse painel traseiro que é personalizável para deixar o LED na melhor cor possível para o seu estúdio. Então, se você quiser acessar o link, você vai ter vários detalhes, vários pontos muito legais para você ver a diferença que esse monitor tem para todos os outros. Ele melhorou muito a minha experiência. Olha, até um problema, viu? Fica aqui minha reclamação. Eu não quero jogar em outra tela. Agora eu faço questão, velho. Eu ganhei muito mais no FIFA esse final de semana quando eu joguei no monitor do que quando eu joguei em qualquer outra tela, tá ligado? Então, assim, mano, é muito surreal. Sério, esse monitor é muito incrível. Se você quiser mais detalhes, o link está no topo da descrição. E muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Mais uma vez, obrigado, Samsung, por ter me mandado essa... Mano, eu não consigo agradecer. Sério, eu estou apaixonado. É a minha peça favorita do setup hoje, sem a menor sombra de dúvidas. Eu vou acabando por aqui. De novo, não esquece seu like, se inscrever para muito mais conteúdo. Tamo junto, é nóis. Um beijo, só vamos e tchau.